Preste atenção, a sua clareza, assim como foi comigo, ela não vai vir de um estralar de dedos. Nós precisamos ter um passo a passo, é um processo. Mas uma das coisas que eu já posso te dizer, que você vai controlar o seu pensamento quando você buscar clareza. A clareza é onde você quer chegar. Onde você quer chegar na sua vida pessoal, profissional, financeira. Ah, até eu não consigo, porque você está com muitos ruídos internos. Você está tão focada, que tem que ter clareza, que você não consegue ter essa clareza. Está expandindo a obrigação de ter essa clareza. Respira, calma, ela vai vir, ela vai acontecer. Mas limpe esses ruídos internos, esse barulho interno que vocês estão tendo.